Olá, aqui é a doutora Maria Valente, nutricionista, e quero falar com você, que se preocupa com a sua saúde e melhor qualidade de vida. Já parou pra pensar? Quantas pessoas comentam por dia, tipo, preciso perder peso, preciso controlar diabetes, minha pressão está muito alta, além de vários outros problemas que a maioria das pessoas acham que é normal, pois muitos passam pela mesma situação, e não é normal. O normal é ter saúde. Então, precisamos cuidarmos melhor do nosso dia a dia, com alimentos mais saudáveis, complementos nutricionais de boa qualidade, e falando de complementos, OmniLife lançou agora mais um produto fantástico. Já está aqui! O produto que você estava esperando! Dulce Vita, sabor canela e chá branco. Fonte de fibras. Rico em cromo. Sem açúcar. Ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Caixa com 30 sachés de 5 gramas cada um. Quer experimentar? Já está à venda. O Dulce Vita, que veio para nos ajudar, e ajudar você, que briga com a balança, que é diabético, pois ajuda a equilibrar o nível de glicose no sangue, ajuda no equilíbrio da pressão arterial, além de contribuir com todo o nosso sistema cardiovascular. Então, não espere mais! Já está disponível em todos os centros de distribuição OmniLife. Aproveitem e vá logo buscar o seu. Ligue no 0800. Dulce Vita está te esperando. E você vai se apaixonar pelos resultados e pelo sabor que é uma delícia. Saúde a todos!